Vocês dois, me respondam, qual, olha, presta atenção, qual o Estado brasileiro que não tem a letra A? Estado brasileiro que não tem a letra A. Meu vaqueiro sabe? Sim, não. E vocês não são bons, dizem que acerta tudo? Eu agora, no momento, não tô sabendo o Estado. Sim, qual o Estado brasileiro, meu vaqueiro, que não tem a letra A? O Chico Calendário, quando tá fazendo o bico, ele tá pensando demais. Quem souber da resposta, Chico Calendário faz o quê? Deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários, eu vou dar uma dica. Fica no Nordeste. Fica no Norte. Norte, Nordeste, por ali. Vá. Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Tem A. Tem o A. É o Estado que não tem a letra A. Rio Grande do Norte, não tem A? Olha, vocês não sabem, não. Vocês só sabem tomar cachaça, vocês dois. Eu não sei, não. Foi. Foi. Ha, ha, ha.